Gauchado do meu pago e paisanos de outros rincões que prestigiam o nosso programa Galpão Nativo. Os serranos, orgulho de bom Jesus! É assim nosso inverno serrano, nem melhor nem pior que se pense, com ele vive o gaúcho serrano e o serrano catarinense. No domingo estaremos no Galpão Nativo, na TVE, às 8 da manhã. Contamos com vocês! Tchau!